Olá galera linda do YouTube, estamos de volta, eu sou a Uli, eu sou o El, e juntos formamos o canal Uli El, exatamente, e também a Mariposa, né? Que Mariposa? Mariposa pra quem não sabe gente, é marido e esposa, né? Tem que explicar cara, porque eu falo isso sempre. Hoje é terça-feira, hoje é dia de... Vídeo no canal, porque todo dia tem vídeo no canal. Também, mas hoje é dia de desafio, e hoje eu vou te desafiar. Vou desafiar você. Você disse que sabe, não sabe? Vai lá, vai me desafiar o quê? Vou desafiar pra ver se você me conhece. Será que você me conhece também? Eu tenho certeza que eu te conheço. Vamos ver então. É, eu acho que você talvez acerte mais, porque eu sou um livro muito aberto. Ah, claro, como se eu fosse um livro fechado, né? Eu falo, né, das coisas. Sei que não precisa ser nas coisas que eu falo. Não é. Então vamos lá. Quem começa? É, IPA. Pá. Um, dois, três, e já. Catorze. Catorze. Segunda vez que a gente solta o paro IPA, segunda vez que eu ganho, pedindo pá e dá catorze. É, então vamos lá, você começa. Não, você começa. Eu? Não, eu ganhei, eu ganhei. Ah, então tá bom. Vai. Esse desafio a gente nem explicou, né? É, mas... Vão ser o seguinte, a gente vai falar três frases, três acontecimentos, assim, na real. E aí, por exemplo, ele vai me falar três dele e eu... Já bolou tudo. Vamos lá. É simples como água. São três frases que ela vai falar. Uma delas é mentira. E a gente tem que descobrir qual que é. É, o nome do desafio é duas verdades e uma mentira. Então, vai lá, qual que é as suas verdades e mentiras? Primeiro, já comi uma barata. Uhum. Segundo, tenho doze tatuagens. Uhum. Terceiro, já tive um coelho de estimação. Tá. A mentira é que você tem doze tatuagens. Ah! Por quê? Porque você já comeu uma barata e você já teve um coelho que morreu. Ele morreu mesmo, gente. Só não sabemos o que aconteceu pra ele ter morrido, né? Pois é. Ele acertou. Eu realmente comi uma barata. E, assim, não precisou nem ser frita. Pra quem conhece, a gente sabe que, assim... Eu, né, por exemplo. O país que eu mais tenho vontade de conhecer é o Japão. E eu acho que eu vou me dar super bem. Porque, cara, comia baratinha, o que que é? Comer grilhinhos. É lá no Japão que tem grilo, né? Não é não? Tailândia? China. China. Tailândia. É, esse lugar aí do pessoal... Então, esquece que eu falei, né? Esquece. Mas eu tenho muita vontade de conhecer o Japão. Eu acho lindo. E eu comi, sim, a baratinha. Na verdade, quando minha mãe chegou, só tinha a asinha de lado. E o fedorzão da barata na minha boca. Dá um beijinho, dá. Dá um beijinho. Ai, que nojo. Mas e aí? Eu já tive cinco anos de estimação. O nome dele era Cachorro. E ele, infelizmente, morreu mesmo. Também disse que tem muitos anos, né? Se ele não estivesse vivo até hoje. É, eu era novinha ainda. E quantos tatuagens você tem pra quem deve estar se perguntando? Não, mas é você que tem que falar, ué. Por que que é mentira? Porque você tem menos tatuagens. Tem quantas? Onze. Tenho onze tatuagens. Caraca, você me conhece mesmo, cara. Ai, cara, eu sei demais. Agora é a sua vez. Então vamos lá. Primeira frase. Meu animal favorito é o cachorro. Segunda frase. Meu animal favorito é o gato. Terceira frase. Meu primeiro beijo foi com 14 anos de idade. Qual que é mentira? Seu primeiro beijo foi com 14 anos de idade. Hum, e você tá falando que essa é a mentira? Não, essa é a verdade. Ah. Eu sei que você já gostou muito de gato também, mas o seu animal preferido, assim, que você... O seu sonho de ter é um golden, um cachorrinho. Então acho que o seu animal preferido não é um gato, porque você sempre falou no golden. Então se agora você mudou, cara, foi de ontem pra hoje. A mentira é que seu animal favorito é um gato. Errou! Cara, você mentiu pra mim. Quais foram os últimos animais que a gente teve? A gente teve, porque a gente não pôde ter um golden. Ahn? Porque a vida inteira você falava, ai, meu sonho é ter um golden, eu quero um golden. Quando você falou que queria ter um lula pomerana, o que eu falei pra você? Eu quero um golden. Eu falei que eu queria um gato também. Cara, o que acontece? Eu sempre fui do tipo que gostava muito de cachorro. Cara, tipo, tudo pra mim era cachorro e eu não gostava de gato. Eu achava que gato era um animal falso. Até ter um gato. Cara, depois que eu tive um gatinho, a minha vida mudou completamente. Fiquei completamente apaixonado pelos felinos. Tive dois, duas gatinhas. Infelizmente, uma delas veio a falecer. Mas a outra, a gente teve que doar quando a gente tava vindo pra cá, pra Irlanda. E, cara, querendo ou não, gato é o animal que eu mais me afeiçou hoje em dia. E você já deveria ter reparado isso, porque toda vez que você fala que quer ter um lula pomerana, eu falo que eu quero ter um gato. E o Golden ficou aonde nessa história? O Golden só dá pra ter quem tem casa, porque apartamento não dá pra ter um Golden. Mas em gato também não tem. Gato dá pra viver em apartamento. Não. Golden não dá. Aqui, onde a gente mora, as pessoas não costumam alugar apartamento pra quem tem gato ou cachorro, mas principalmente gato. Isso não importa. Importa. O que eu estou dizendo, galera, é o seguinte. Eu prefiro gato do que cachorro, ponto. Próxima. Eu também gosto de gato. Fala suas frases aí. Também gosto de gato, mas eu tinha bronquite asmática. Então, assim, eu já tive algumas crises depois de adulta também. Então, eu tenho medo de... Que o gato sempre me deu alergia, infelizmente. E pra você ficar num local fechado com gatinhos, com a minha alergia, é impossível mesmo de viver assim. O cachorro, diferente, não solta tantos pelos. Amo os gatinhos também, mas infelizmente a gente não pode ter enquanto a gente estiver morando em um lugar que não tenha um espaço pra eles. Próximo. É... Meu segundo grupo de perguntas. Jorge e Matheus já ofereceram uma música pra mim. Hum. Já tirei foto com César Menor de Fabiano e comecei a dançar com oito anos. É... César Menor que Fabiano? É, gente. Quando eu era mais nova, eu achava que o nome era César Menor que Fabiano. É, porque talvez ele seja menor mesmo, né? É, não sei. Tá. Jorge e Matheus já ofereceram uma música pra você, porque na época que você era do fã clube, eu sei que você até tinha uma toalhinha que deu um monte de... Formiga. Formiga nela. É, porque o Jorge limpou o suorzinho assim na toalhinha e deu pra mim, né? Aí... Aí, gente, confessei aqui uma que é verdade mesmo. Aí, gente, eu fiquei com o cheirinho dele e falei, ah, não vou lavar essa toalha. E aí eu guardei a toalhinha com o suor dele, eu acho que ele tinha diabetes, não sei. Porque encheu de formiga no suor do Jorge. Aí eu tive que lavar a toalhinha. Bom, como você frequentava muito esses shows sertanejos, eu vou dizer que você começou a dançar com oito anos, é a mentira. Eu acho que você começou a dançar com doze. Sério? Eu acho que essa é a mentira. Você acertou a mentira, não foi com oito, mas eu comecei a dançar com nove anos. Assim, eu digo fazer aula, né? Porque eu dançava, eu te amo, amor. As festinhas de família só dava em lá. Ah, é verdade. A sua primeira tatuagem foi com doze. É, mas eu comecei a fazer aula de dança de axé com nove anos e o forró eu comecei com doze anos. Olha aí. Então vamos lá para o meu segundo grupo de frases, vamos ver se a olho é certa. Meu gênero favorito é o rock. Eu tenho medo de aranhas. Eu gostava de ouvir a banda Restart. Cara, eu não consigo te imaginar gostando de Restart. De boa, né? E aí, qual que é a mentira? Você não tem medo de aranha? Você tem cara de roqueiro? O que? Se não ouvir Restart. Errou porque o meu gênero favorito não é o rock. É o? Pop. Cara, ele tem a maior cara de roqueiro, olha isso. Faz aí uma cara metal. Bom, meu gênero favorito já foi o rock. Um dia eu me considero bem eclético, eu escuto sertanejo, funk e tudo. Só que as músicas que eu mais gosto de ouvir são pop. Para ser bem sincero, se eu fosse dizer pelo meu artista favorito hoje em dia, que é o Post Malone, eu diria que meu gênero favorito é o R&B ou hip hop, né? Mas o meu gênero favorito hoje é o pop. Você sabia qual é a minha música favorita do momento? A sua música favorita do momento valia constantemente. A última vez que você falou que a sua música favorita era aquela lá da mulher que ficava dançando lá com... Que você até pediu para eu ficar procurando a música. É, mas não é essa mais não. Não é essa mais? É aquela assim, ó. Tenso me, tenso me, tenso me, oh, oh. Na, 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 na. Nossa. É, o nome da música é Dance Monkey, do Tony Zenai. É. Nossa, mas a música é top. Hum, vai. Agora é a sua última lista de frases. Ah, antes dela mandar, já se inscreve no canal, já deixa o seu like. Ativa o sininho aqui, porque a gente tem vídeo todos os dias, às 11h30 no horário de Brasília. E aí, se você ativar o sininho, você não precisa ficar entrando no canal. Quando você ativa o sininho, o YouTube já automaticamente já te mostra que o vídeo novo já saiu no canal e você pode acompanhar. E segue a gente nas redes sociais. É verdade. Minha cor favorita é o vermelho. Já perdi uma unha jogando bola, futebol. Já participei de uma seletiva do BBB. Essa é mole. Só porque o favorita é o rosa. Acertou! É verdade. Ah, o vermelho é, por incrível que pareça, a minha cor preferida de roupa. Por isso que eu achei que você fosse se enganar ali. Mas, no geral, assim, com outras coisas, eu prefiro o rosa. Eu acho o rosa mais fofinho, assim. Mas, em roupa, eu prefiro o vermelho sempre. Já participei, sim, de uma seletiva do BBB. Fiz a entrevista lá. Mandei a primeira inscrição e tal. Aí, me retornaram, me chamaram pra entrevista. E aí, na entrevista, não mandei muito bem, não, cara. É, ela não tinha o perfil. Exatamente. Eles queriam realmente uma pessoa barraqueira. Uma pessoa da confusão mesmo, sabe? E eu, assim, a santa na entrevista. Então, assim, acredito que por isso eu não tenha sido chamada. Mas, já participei. Quem sabe, uma vez, uma próxima aí, ó. Eu não faço inscrição em tente novamente. E agora, as minhas últimas, que são? Eu realmente já perdi uma unha jogando futebol. Ah, você não perdeu só jogando futebol, não. Você perdeu de vários jeitos, já, né? É, mas, assim, eu perdi duas vezes só. Uma vez, foi jogando futebol. Eu tava jogando num lugar gramado, né? E eu tava sem tênis. E aí, eu fui chutar a bola e errei, chutei o chão. Aí, minha unha, ó, virou todinha. E outra vez, foi subindo uma escada. Eu bati na escada, assim, ó. Aí, a unha virou também. Certo. Então, agora, vamos pra minhas últimas frases, que são... Eu gosto de andar de avião. Eu fico enjoado em barcos. E eu nunca andei de trem. Você nunca andou de trem. Não, eu vou fazer uma confusão aqui. Você já andou de trem. Certo. Então, você nunca andou de trem. É mentira. Cara, sério, esse negócio dá um nono nessa cabeça, né? Mas, você já... Você fica enjoado de barco. Você já andou de barco? Já andou de barco. É? Sim, senhora. Como é que você ficou enjoado? Ué, o barco fica balançando, você enjoou. Ah. É porque o que acontece? Quando o barco tá na água, as ondas ficam fazendo ele chacoalhar. Como eu não andei num cruzeiro, num navio, era um barco. Não era, tipo, meu Deus, que coisa. O barco ficava chacoalhando. E eu tinha acabado de almoçar, então eu fiquei muito enjoado. Então, realmente, a frase que é mentira é eu nunca andei de trem. Porque eu já andei de trem, né? Então, você acertou todas e eu? Você errou duas. Duas? Sim. A primeira era o quê? O animal favorito. Ai, mesmo. Mas, sei, não valeu. Não valeu? Não valeu. Mas, então, é isso, galera. A gente realmente se conhece bem, né? Ele me trollou aqui em uma questão que... Eu conheço ela mais do que ela me conhece. E ela sabe disso. Eu falo mais, né? Sobre a minha vida. Na verdade, tem momentos que a Gabriel tem que falar comigo assim, ó. Xiii, cala a boquinha. Porque eu falo demais mesmo, né? É, você gosta muito de contar da vida dos famosos, né? Que não me interessa muito. Mas, enfim, galera. O vídeo desse. Espero que vocês tenham gostado. Deixa pra gente o nosso like. Se inscreve no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. E a gente se vê no próximo vídeo.